E eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando o meu amor o que outra santa dizia Senhora Santa Lucía, és a nossa patrueira Tens uma casa de linha, meu amor, mas é nossa a vida inteira Anda, vem cantar um pouco com o rei Jardim Maria És a nossa patrueira, meu amor, Senhora Santa Lucía Senhora Santa Lucía, já que mal qual dos meus aís Mudaram-se as naturezas, meu amor, cada vez te quero mais Senhora Santa Lucía, és a nossa patrueira Tens uma casa de linha, meu amor, mas é nossa a vida inteira Anda, vem cantar um pouco com o rei Jardim Maria És a nossa patrueira, meu amor, Senhora Santa Lucía Obrigada Aplausos 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 Obrigada.